Fausto Silva, 73, pela primeira vez após receber alta neste domingo do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, de casa na capital paulistana, ele gravou um vídeo que foi publicado na página Faustão do Meu Coração. Alô, galera! Já saí do hospital, estou em casa e agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade e de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida começou. Na sequência, ele fez um agradecimento aos familiares do doador. Agradecer à família do doador que não tenho palavras, mas vou rezar por eles o resto da minha vida. O apresentador contou que a enteada do filho João Guilherme Silva, Anne Marie, foi uma sua inspiração. A menina passou por um transplante de coração no ano passado, disse o Faustão, e a matéria do splash do UOL. Ai, gente, fiquei muito preso com os dois.